Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E eu estarei vendo com vocês agora um vídeo, no caso, pela primeira vez, lá do canal do Zezão. Vamos ver sobre a verdadeira face de ratinho. Esse vídeo aí parece ser recente, então bora ver aqui naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem minhas reações. Eu conheço o Zezão, no caso, pelo canal do Felca, e vocês me falaram aí que ele tem também um canal, então bora ver se é bom. Bora! Então não vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho, e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Preteza Poderosa Black Shark está aqui para vocês beijarem à vantagem, continuem aí sentadinhos me dando visualizações, e vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão! Vem brincar comigo, vem! Aqui no meu segundo canal, o link vai estar aí na descrição. Ai, que delícia! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! ALEXANDRE MARIA Em meados da década de 90, para ser mais exato, no dia 8 de setembro de 1998, às 22 horas, entrou-se no ar um dos programas mais incríveis da história do Brasil. O Programa do Ratinho. Um programa que foi totalmente inspirado no caos do inferno, desculpa, esquema brasileiro de ser, que é porradaria, barraco, piadas geniais e mulher gostosa. Mas hoje eu irei dizer para vocês que nem tudo são flores. A vida não é morango, filha da... Eu irei mostrar que neste programa, temos um vilão cruel, sanguinário, que proclama pelo caos e pela desordem do planeta Terra. Apenas por diversão. Ratinho. O nome pode ser inofensivo, fofo e até mesmo bonitinho, mas é apenas ilusão, para não te mostrar o monstro que ele realmente é. O programa do Ratinho conta com a participação de vários integrantes. Tenho doido em ele, xarop... Cara, ele tá muito engraçado, esse sapo, mas é de cueca. Pinho, Marquinhos, Nene Pavorou, Santos e muitos outros. Participantes esses que sofrem na mão do maligno apresentador. Xaropinho é conhecido pelo seu bom humor e por seus belos bordões. Nossa. Mas ninguém sabe como é o dia a dia desse belo humorista. Neste vídeo, xaropinho diz estar com sonho, às 4 horas da manhã, mostrando quão duro é a vida dele. 4 horas da manhã. 4 horas da manhã, eu... Eu perdi o sono. 4 horas da manhã, eu tenho que dormir, cara. Eu queria, pelo menos, fechar o olho, mas eu sou moleque, eu não pisco, eu não tenho pálpebra. Nem pra fazer pálpebras para ele, o Ratinho fez. Então, xaropinho tem que dormir sempre de olhos abertos. Alguém me dá uma pálpebra para dormir, pelo amor de Deus. No final do vídeo, acontece algo totalmente inesperado, que é para qualquer telespectador. As imagens a seguir são fortes, então se prepare. Alguém me ajuda a dormir, por favor. Não! Isso é só. Por favor, pressione F para xaropinho. No espelho. Você viu como eu sou bom ator, por isso que eu fui parar na televisão. Eu não tenho o que fazer. Eu preciso dormir. Nesta cena, vemos, nossa incrível Mulene pavorou. Com sua animação a mil, uma felicidade em forma de mulher. Após um belo chute, a bola cai acidentalmente para fora da plateia. E com raiva, o Ratinho fala. Não dá para você chutar, você tem alguém. Mulene pavorou com sua delicadeza e inocência de isso. Você vai querer. E depois disso, o Ratinho bota outra pessoa para chutar e dá tudo certo e todo mundo fica feliz. Mas entre todos, o Ratinho está no bem-pavorou. Em prantos, chorando no canto de solução. Mãe, o que é que houve? Milene, triste da vida, enfim fala. Eu quero o meu sapato. Eu quero a prova de ninguém. Eu quero o meu sapato. Eu não posso chegar no chão, patrão. Ficar doente. Ai, tia da Milene. Milene vai ficar doente. E se ela ficar doente, vai ser culpa de quem? Culpa do Ratinho. Perdeu os sapatos pra fazer o trabalho dela e chega em casa doente. Vê se pode uma coisa dessa? Então o Ratinho oferece os sapatos do cameraman que está do lado. E eles continuam normalmente procurando. Calma aqui, quebra o braio. Tadinha. Foi isso mesmo. Fala, fala aqui na o programa, vai lá. O que que é? Até que chega Marquito, a sementinha do mal. Sabe essa porcaria? Marquito! E começa tudo que o brasileiro gosta. Que isso, meu filho? Calma. Que isso, meu filho? Calma. Que isso, meu filho? Calma. Eu assistia pra caralho também, no início, Ratinho. Deu uma parada. Tá frota, menina. Tá frota, menina. Bem animado e em busca de trazer entretenimento para o telespectador brasileiro, Santos chega ao programa com um grande número de mágica. Vai a cá para fazer a bolita flutuar. Allora, eu sono qua per fare la palla volare. Meu, como você tá gostoso. Que isso? Então, ele faz o seu tão inspirado truque. Uau. Observe. Madonna. Ah. Observe. Guarda, senhor. Mas como eu mesmo disse no começo, a vida não é um morango, filhada. Ratinho chega para acabar com todo o truque de máscara Santos em rede nacional. Que maravilha. Vamos ver se a gente tirar essa linha, se ela não conseguiu. Vamos ver se eu perdi. Ficou, não. E não acaba por aí. Ratinho, não satisfeito, decide maltratar mais ainda o próprio coitado. E agora, vou mostrar para o Brasil como se frutua na peruca. Vá lá, já. Vá lá. Puxa. O meu peruca. O tu andas. Ai, que louco. Veja a felicidade de Ratinho ao envergonhar Santos na frente de todos. Veja esse olhar. Veja o sorriso. É a mesma risada de grandes psicopatas. Santos triste com tudo isso. Faz o seu discurso. Muitas meninas Que se excitavam comigo porque eu tinha cabelo. Ele é careca. Agora não tire com o seu careca. Você acabou com a fantasia das mulheres. Mas com garra, ele decide manter a apresentação. E pegue para fazer outro truque. Eu posso transformar essa bolinha em três? Pode. Por favor, sem truque de câmera. Eu acho que nós não temos nada para pôr no programa. Por que é isso que foi isso? Olá, olá. É só ir com a bolinha. Seu peito, tá cacinho. Numa apresentação de homens competindo por tapa na cara. É, eu não sei por que existe isso. Ratinho desafia Marquito para ir contra ele nessa incrível modalidade olímpica. Marquito começa dando um simples carinho no rosto do seu chefe de trabalho. Até porque se ele bater forte, Marquito perde seu emprego. Então eles começam a se bater. Marquito, por impulso, começa a se bater também. Até que vem um grande tiçar. Eita! Fazendo Marquito perder todas as suas estebeiras e voltar para casa com um novo design em sua orelha. Pobre Marquito. Mas não acaba por aí. No programa, Marquito tem um grande inimigo. O que seria tipo o Piu Piu e Frajola, Papaléguas e Coyote, Free Fire e Chifre? Seria Marquito o Flamengo da Rua. O Flamengo é seleção. Marquito está lá, lindo e inofensivo, vestido de anjo, para abençoar todos, sem prestação de prejuízo a ninguém. Até que de repente, Ratinho, malvado do jeito que ele é, Ratinho é malvado. Solta a grande fera para atrasar na vida de sua presa. Calma! Calma! Ouga, ouga, calma! Ouga, ouga! O que é isso? Calma, ouga, ouga! Ouga, ouga! Meu Deus! Mano! Ouga, ouga educou até seus filhos para atacar o Marquito. O que é isso? Caraca! Olha só a cara dessas crianças. Olha esse predador. Olha essa atitude com o pobre Marquito. Marquito não merece tomar essas porradas em rede nacional. Observe essa risada. Isso daí é uma risada totalmente de um psicopata. Isso é uma risada de quem gosta de ver Marquito sofrer. E Marquito foi sofrendo frequentemente por seu grande rival. Mas não é só o eleito do programa que sofre nas mãos de Ratinho. Os participantes também sofrem. Nesse episódio, o quadro está rolando normalmente com pessoas totalmente civilizadas, sem nenhum tipo de gritaria, todo mundo conversando pacificamente. Porra, ele está no nosso colchão! Pacíficamente! Mas ele está no nosso colchão! Vamos espetando as suas cuecas, meu. O que é isso? Até que, de repente, os participantes surtam e decidem cair na porrada. Olha pra essa cena. Ista! Eles estão realmente caindo na porrada. E é uma porrada realmente porrada. Olha a raiva desse baixinho. Este homem não presta. Olha só essa porrada ali. Isso daí é obra de Deus. Isso daí é uma lindeza. Cuidado no braço aí. Cuidado de machucar ele. Ratinho, educado como ele é, um doce de pessoa, se preocupa com seus participantes. Porque ele realmente não quer ver seus participantes se machucando em seu programa. Pode brigar, mas sem se machucar. Estão os dois lutadores se olhando. Pode brigar, mas é a mesma coisa que falar. Podem se matar, mas sem violência, hein. De longe, começa a tocar uma música feliz, mas os dois lutadores ainda estão se encarando. E eles voltaram, eles começam a lutar de novo. Do nada, do nada. Os seguranças não estão segurando ele. A porrada está se comendo, a porrada está estancando. Só pau, 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 ai. Então o ratinho já desistiu de tentar segurar eles. E começa a tocar a bateria. Observe aquele ratinho. Ao ver as pessoas brigando, o ratinho só quer fazer o som dele. Diria eu que ele é o novo baterista do Slipknot. Só falta tocar de cabeça pra baixo. Porém, o ratinho, conformado com isso tudo, ele vai e pega. Toca a samba. Vamos lá, velho. Caraca. Então, ratinho, como continua fazendo o teu som ali em meio ao caos do seu programa? Todo mundo caindo na porrada, mas ratinho lá fazendo a sua música. Então é isso, gente. Vocês viram que o programa do ratinho é uma lindeza. É tudo o que o povo brasileiro precisa consumir no seu dia a dia. Este vídeo foi uma brincadeira. Não leve nada que eu falei a sério, pelo amor de Deus. Ratinho, eu te amo. Nem tinha percebido. Se vocês querem mais vídeos como esse, mandem aí nos comentários. Mandem ideias de vídeos pra nós fazermos aqui, que eu vou fazer. Ai, fala assunto, meu amigo, que nós falamos aqui. Deixa o like, se inscreva no canal e estamos juntos. Vá. O que é isso? Valeu. Valeu. Ai, eu sou tão gostosinho, hein? Olha só o nape do pai. Ó. Beleza que não tá ninguém do menor. Não pode ficar assim, não, né, gatinho? Que horroroso, velho. Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos, um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu. Cara, na moral, eu gostei desse canal, achei muito engraçado, cara. Mano, esse sapo é muito engraçado, mano. Na moral, o cara que fez isso daí é um gênio. Tá de parabéns aí o canal aí de Zezão, cara. O link desse vídeo vai estar na descrição. Mano, adorei, adorei. Gostei demais desse vídeo aí, cara. Muito divertido, muito engraçado. É estilo felca ele, mas só que com a animação de um sapo que parece o caco, né? Enfim. É isso mesmo, eu vou ficando por aqui. Se vocês quiserem mais vídeos aí do Zezão, deixem nos comentários aí qual o vídeo dele. Eu coloquei, eu peguei aqui um aleatório. Eu sei que vocês chegaram a falar algum aí, mas eu peguei um mais recente, tá bom? Então é isso. Se vocês quiserem outros, é só deixar nos comentários que aí eu vou ver qual tá sendo pedido mais. E aí eu estarei fazendo isso daí também, beleza? Valeu, muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu, bá.